Essa Copa Delta é uma Copa tradicional, ela é caracterizada como uma Copa Regional e a Academia Delta é do nosso vice-presidente da Federação de Karate do Mato Grosso. O intuito dessa Copa é divulgar os novos. Então nós levamos 29 atletas, sendo 15 já de alta performance, já acostumados a campeonatos brasileiros, estaduais, regionais e os 14 novatos. Dos novatos tivemos alguns campeões, superaram, venceram os favoritos e são campeões hoje. Mas o intuito principal dessa Copa é isso, é promover novos atletas. E são etapas que acontecem dentro do Karate até chegar ao nível nacional, então isso também já contribui, né Sansei? Sim, com certeza. O ano que vem nós vamos ter a primeira Assembleia do ano, fazer a programação anual e esses atletas que já participaram dessa Copa estão aptos a participar da seletiva do brasileiro e dos campeões estaduais. Então já temos, aumentamos o time de Karate, de alto garças, de alta performance a nível nacional hoje. É importante a gente falar justamente isso, a gente percebe que tem atletas aí de todas as idades. Como que funciona essa divisão? A divisão primeiramente é por idade, então categoria sub-8, sub-10, sub-12, sub-15, sub-14, sub-18, cadete, sênior. Então é por idade e depois é por faixa, por graduação. Por exemplo, um sub-8, categoria de vermelho a laranja é uma categoria e assim vai dividindo as categorias. É para não misturar o mais graduado com o menos graduado. E sem contar também que a gente percebe a animação da garotada, né? Estar participando, levando o nome de alto garça, praticando um esporte que é muito importante. Sim, são orgulhosos porque é uma arte que nos dá muito orgulho. Por quê? É uma arte bonita, porém ela é demorada, aprendizada, porque leva anos de dedicação. Mas o que mais dá orgulho é que levamos o nome de alto garça para o Brasil. Porque essa equipe compõe a seleção matogrossense, aonde disputa os brasileiros para o Brasil afora. E sem contar também que com esses títulos que a W Academia está ganhando, aumenta ainda mais a responsabilidade da garotada em treinos e tudo mais. Sim, com certeza. Os treinos ficam puxados. Bem puxados. É um treino específico. É um horário diferente, se observar o primeiro horário nosso aqui são para os novatos, né? E o segundo horário a gente chama de AAP, que são atletas de alta performance. Um treino totalmente diferente e ali tem muito choro, muita dor, muito roxo, enfim. Mas é gratificante no final o resultado. E para a gente fechar, é importante a gente falar mais uma vez que esse tipo de arte contribui com a formação dos nossos futuros adolescentes e adultos do nosso país. Sim, é primordial para a formação do caráter de uma pessoa, para ser um grande cidadão no futuro. A disciplina é total, as envolturas, os movimentos, a coordenação motora. O Karate tem vários benefícios que é engajado em apenas uma arte, mas precisa de um negócio chamado dedicação. Sem isso você não consegue chegar no ápice e o ápice não é o fim, é o começo de tudo.